Um homem foi preso por tentar matar a mulher dele. Ela mesma fez a denúncia, mas depois tentou impedir a prisão dele, que alegou ter problemas mentais. A polícia não acreditou. Armstrong Montenegro é acusado de tentar matar a própria mulher. A tentativa de homicídio foi em maio do ano passado. O acusado desferiu 14 facadas na vítima. Ela ficou 20 dias internada, mas conseguiu sobreviver. O acusado tentou se defender. Disse que sofre de distúrbio mental, mas a polícia não acredita nesta versão, pois não há qualquer laudo médico que comprove a doença. O autor se coloca numa situação de que ele tem uma psicopatia, um problema mental, mas o fato é que nós estamos diante de um homicida, porque essa vítima só não veio à morte mesmo, porque eu acredito que não era o momento dela. Na época do crime, a vítima disse para a polícia que o suspeito era ciumento e por isso tentou matá-la. Mas, para surpresa da delegada, a mulher ainda tentou dificultar a prisão do acusado. Quando foi expedido o mandado de prisão, nós conversamos com a vítima e ela passou algumas informações onde nós poderíamos encontrá-lo, o que não aconteceu, porque ela, junto com a mãe, vestiram o autor de mulher e empreenderam a fuga dele, deram a acolhida dele. Ele vai responder por homicídio qualificado e deve aguardar julgamento na cadeia pública. O acusado de matar um biólogo durante uma briga de trânsito foi preso hoje. Ele respondia em liberdade, mas a justiça decidiu pela prisão preventiva. Brian Santana Siqueira foi preso depois que prestou o segundo depoimento. Ele foi chamado para esclarecer sobre o que teria acontecido antes da discussão no trânsito, que acabou na morte do biólogo Rodrigo Costa. No momento do acidente, Brian estava com a esposa e o filho de apenas oito meses dentro do carro. Em depoimento à polícia, ele afirmou que não pensou que estaria colocando a vida da família em risco, e sim que queria apenas anotar a placa da moto conduzida por Rodrigo. Diz que não foi proposital. Ele alega que a vítima do crime quebrou o retrovisor do veículo com um chute, e depois disso ele tentou perseguir a motocicleta para tentar anotar a placa do veículo, e isso ocorreu dentro de uma perseguição em altíssima velocidade. O impacto foi tão grande que o biólogo acabou batendo no carro da frente. Depois, Brian fugiu sem prestar socorro. Os familiares de Rodrigo pedem justiça. Eu acho que o valor da justiça ter feito isso é mostrar para a sociedade que ela está atenta e não deixar essa impunidade se propagar na sociedade amazonense. Brian foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. A Secretaria de Segurança e o DETRAN fizeram hoje uma operação na zona leste da capital. Uma pessoa foi presa e várias motocicletas apreendidas. Às cinco horas da manhã, os policiais já estavam nas ruas de pelo menos quatro bairros da zona leste da capital, entre eles o São José. Ela visa combater os crimes de assalto na mancha criminal que estão acontecendo aqui na área do São José, com incidência muito grande. E, juntamente com o pessoal do DETRAN, tirar de circulação esses veículos que são utilizados nesses crimes, que são motocicletas, e veículos também sem a devida documentação legal. 28 motos foram apreendidas e uma pessoa presa porque estava com o mandado em aberto por assalto. A operação choque de ordem fez um pente fino nas áreas de maior índice de violência. A ação da SSP e do DETRAN contou com 20 agentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, essas operações devem ser estendidas por outras zonas aqui da capital, onde o índice de crimes tem sido elevado. O amistoso do Nacional contra o Rondoniense, que seria realizado no domingo, foi cancelado. E agora o Leão da Vila vai jogar contra o Faixe no sábado na Colina. A partida está marcada para as cinco horas da tarde, é para ser um amistoso. Mas o Faixe também representa o Amazonas na Copa Verde deste ano. O Faixe estreia contra o Águia de Marabá do Pará no dia 6 de fevereiro. Já o Nacional contra o Santos do Amapá no dia 9 de março. A gente continua falando de esporte porque tem uma criançada que começa no jiu-jitsu com dois ou três anos de idade. E na academia os pequenos aprendem de uma forma bem divertida as técnicas da modalidade. Aqui não tem choro na hora de se despedir dos pais. Cada um segue o caminho para a sala da tia Karina. São um, dois, três, mais de 200 alunos, divididos em dois horários em três dias na semana. O jiu-jitsu começa aqui assim, aos dois anos de idade. Um jiu-jitsu diferente, onde a criança começa brincando. Ela aprende o jiu-jitsu brincando, que ela tem que ter gosto pelo jiu-jitsu. E todo dia pede para vir ver a tia Karina, está com saudade da tia Karina, da academia. Devido às atividades que é realizado dentro da academia. Olha a Maria com a cara fechada no começo da aula. Mas é só no início mesmo, 15 minutinhos de treino, a mini-ronda já está assim, toda animada. A pequena de apenas dois anos tem hipotireoidismo, doença que causa lentidão muscular e aumento do peso. E é no esporte que ela tem resultado. O jiu-jitsu veio para que ela possa evoluir, para que ela possa progredir no tratamento dela. E está dando muito certo. A Maria é excepcional, ela faz tudo, não tem diferença com nenhuma criança. E foi para ajudar na desenvoltura de outra Maria, mas a Valentina, que Suelen colocou a filha no tatame. Valentina tem autismo. Ela veio para a primeira aula experimental, gostou muito e pretendo que ela continue. Ela se adaptou muito bem, tem se desenvolvido bem, relacionando-se bem com as crianças daqui da escola. E são essas atividades de correr, pular, engatinhar, que cada criança vai tendo um resultado diferente. Aqui eles trabalham de maneira lúdica com o jiu-jitsu. E são através de músicas compostas por Karina, que cada criança aprende os movimentos básicos do esporte. Para o meu, para o meu de treinar! E com a música eles já sabem qual movimento que tem que fazer e os que não tem que fazer. Então, com a música eles aprendem o jiu-jitsu. E depois de tantas atividades, os pequenos são recompensados. Volto a sentar, mas dessa vez no centro do tatame. Aqui a atividade é desenhar e pintar. Passou uma hora de aula, saiu a turma dos dois a quatro anos e entra a turma de cinco anos em diante. Com eles, as atividades são diferentes. Aqui o corpo a corpo já vale e a disciplina é o principal ensinamento. São tão agitadas, mas na hora que a gente diz, senta, todo mundo senta. Bora dançar, todo mundo dança. Bora brincar, todo mundo brinca. Vamos fazer posição, aí todo mundo já se agita, entendeu? E foi nessa turma que José começou aos dez anos de idade. Hoje, com 15, o garoto é uma das apostas aqui da academia. Eu fui para viagens em São Paulo, Rio, essas coisas. Aí, como destaquei lá, fui ganhando títulos e eu sou três vezes campeão brasileiro e duas vezes mundial. E é pensando no futuro que esses pais apostam no esporte como forma de crescimento. E se você perguntar se essas crianças estão gostando de tudo isso, a resposta não poderia ser outra. É muito bom. Eu aprendo a alugar, a matar o leão. A gente fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite. Até amanhã.